Bom dia, participo nesta edição da Jornada do C.A.B. com o estudo As inspirações de Elónio de D'Arc, Analogias entre o cinema de horror e o género survival horror. Portanto, este artigo faz parte da minha dissertação de mestrado, de nome, ameniza a contamento sobre o género survival horror, orientada pelo professor Bruno Silva, aqui da Universidade de Algarve, e pelo professor Nelson Zagallo, da Universidade do Minho. No meu estudo, debruço-me sobre a capacidade comunicativa dos videojogos, sobre as raízes do género survival horror, nomeadamente a sua ligação com o cinema, e principalmente sobre dois videojogos europeus, Amnija de Dark Descent, lançado em 2010, e Amnija, a Machine for Pigs, lançado no passado mês de setembro. São videojogos em primeira pessoa, ou seja, acontecem através de uma construção cinematográfica em câmara subjetiva, que alia a visão do personagem à própria visão da câmara. Assim, o jogador parece projetar-se na experiência de uma forma muito realista e até adquirir a identidade da personagem, já que tem também a sua responsabilidade de o desenrolar de toda a história. O género survival horror distingue-se pela capacidade de infligir desconforto, quer físico, quer mental, devido às situações agonientes a que o jogador é exposto, assim que com um contacto mesmo que virtual com criaturas horripilantes. O jogador depara-se então com horror sobre a forma de estado emocional que sempre o acompanha. Amnija parece então conseguir uma experiência, uma intensa experiência emocional, também ao impedir toda e qualquer forma de combate, que é uma inovação no meio, e também a trabalhar de forma constante a insanidade no ser humano, sendo o objetivo do meu estudo procurar essa experiência. Voltando à apresentação de hoje, através de uma breve análise morfológica e narrativa das ideias cinematográficas aplicadas no videojogo Alone in the Dark, pretende-se desvendar a atração que o género survival horror e o cinema de horror suscitam no seu público, mesmo quando estes transmitem conteúdos perturbantes. As criações cinematográficas permitiram olhar o mundo e permitiram ao espectador viajar sem se deslocar fisicamente. Com grande emoção, os espectadores puderam constatar as maravilhas da imagem em movimento no ano de 1895. A escada de um comboio, para além de englobar todo o ângulo de ação, retratou a simples casualidade do dia-a-dia. Graças à profundidade de campo, que permitiu visualizar a escada de um comboio, e ao forte plano de sequência, que possibilitou a visualização de uma atividade comum, Luís Lumière conseguiu transmitir sensações de pânico e medo. Se o cinema de horror se define por transmitir estas sensações de pânico, de apreensão, de mistério, de angústia, porque não pensar nesta obra como pioneira de todas essas sensações vistas posteriormente no cinema de horror e também no género survival horror em videojogos. Segundo Noel Carroll, há um visível paradoxo no género, no horror, porque consegue o público ficar assustado com algo que não existe e, já que o horror transmite desconforto, porque se continua a procurá-lo. Tanto no cinema como, posteriormente, nos videojogos, o espectador consegue ficar assustado, pois cria um certo sentimento de faz de conta. Acredita na ficção e, por isso, sente medo. Neste género, é também comum perguntas serem geradas na mente do espectador jogador, às quais deseja obter resposta. Assim, de forma inevitável, tem de submeter à narrativa e, consequentemente, às emoções que lhe são transmitidas. A manipulação da imagem, de modo a provocar sentimentos de apreensão no espectador, serviu de inspiração para o videojogo, assim como a imposição de realidades ilusórias. Em 1992, é lançado o primeiro videojogo com inspirações claramente cinematográficas. Aluno de Dark fundou também um novo género da indústria dos videojogos, o survival horror. As suas inovações inspiraram muitos outros videojogos que surgiram depois. Foi criado pela produtora francesa Info Games. A sua história baseia-se na aventura de um detetive que investiga um suicídio numa enorme mansão. A resolução de puzzles é uma constante ao longo de todo o percurso. E, apesar de graficamente não parecer, o mistério que é criado pelas melodias assustadoras e por ângulos de câmara fixos, como podemos ver, contribuem para uma intensa experiência de horror. No cinema, há uma grande ligação entre o espectador e o espaço que lhe é mostrado. Para essa ligação existir, existem pontos de vista que ajudam à impressão de quem vê a ação. Para essa ligação, aliás, é na visão em terceira pessoa que o jogador consegue uma maior identificação com o personagem, um envolvimento com a narrativa que lhe é mostrada e, consequentemente, com o espetáculo que lhe é oferecido. Além da dar, que aproveita este ponto de vista em terceira pessoa, podem mostrar todos os ambientes pela primeira vez criados em 3D. De forma resumida, são utilizados vários planos cinematográficos, como o plano geral, que permite situar o local, dar a conhecer o local, ou seja, a mação, onde irá decorrer toda a ação. É utilizado também um plano subjetivo, em que vemos a nossa personagem, através de um demónio, na mais alta janela da mansão, graças à posição plongui da câmara. Ao longo do videojogo, esta posição adquire uma forte importância, pois reflete a vulnerabilidade do ser humano face a criaturas subordaturais, que são situações muito usadas, muito trabalhadas nas histórias de Opor. A profundidade de campo é igualmente utilizada, para mostrar as locações da personagem pela mansão e torná-las imersivas. O plano médio é o plano mais utilizado, pois conseguimos ver a nossa personagem por inteira, assim como todas as criaturas, e também podemos ver o espaço envolvente. No final do videojogo, o detetive que desvendou o misterioso suicídio, consegue finalmente encontrar uma saída de enorme mansão. Apanha uma boleia de um carro, num carro, para sair daquele lugar. Na última cena do videojogo, o jogador é exposto a um close-up, que mostra a face de quem conduz o carro, uma caveira. Segundo Nelson Zagallo, o facto de se apresentar um close-up facial intensifica e dramatiza o evento no ecrã, ou seja, esta cena final proporciona um final inquietante. Em jeito de conclusão, no cinema, os planos utilizados, para além de manipularem a história, definem a sua imersão. Os videojogos adaptaram esses mesmos planos, de modo a escolher o grau de envolvimento, tanto emocional como espacial e temporal. Criado em sistema operativo MS-DOS, a Luna in the Dark utiliza planos, contraplanos e posições de câmera, que serviram de modelo para tantos outros videojogos, e ainda continuam a servir de inspiração, como, por exemplo, a conhecida série de videojogos Resident Evil. Portanto, o cinema de horror e o survival horror atraem a procura de um género que, perturbamente, tanto do espectador como do jogador, é uma constante. O seu público acredita nas ficções, procura essas ficções que lhe são mostradas, e, por vontade própria, deixa-se envolver. Apesar do cinema ter inspirado o videojogo, a criação de videojogos, há uma clara diferença entre o jogador e o espectador. O jogador consegue uma experiência emocional a um outro nível, pois tem à sua disposição o fator de interatividade, ou seja, participa nas narrativas e molda-as à sua maneira. Participa nas situações. Muito obrigada. 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 Obrigada.